Eu sou um manás Eu quero terminar de upar Ah, mas eu não quero terminar de par nesse jogo porque não tem mais ninguém. Após o transnado, eu já tô terminando. Tchau, tchau. Ah... Oh 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 You gotta buy this I don't know I don't know I don't know I will see if I can get on Helm later Maybe in one hour or so I don't know I don't know I don't know I don't know I think I can play this For sure I think I can get on the level I don't know I don't know Tchau, tchau. 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 Não reclamando do Jota, né? Porra, era da hora quando a gente morava junto. Caralho, a gente tinha cada ideia lá dentro. E os vizinhos gostavam da gente. Parou a mulherzinha, ô, vocês que são do 21 e tal, ficar tocando de vez em quando umas músicas lá, poção de bola e não sei o que. Perdi o boss. Olha, eu tava precisando de atenção, velho. Tudo bem. Que merda. Mas ele não pode entrar quantas vezes quiser nessa porra? Não, agora eu tenho que esperar rodar o evento. Ah, isso aí é dropar uma? Pode. Chance de dropar pra quem dá bastante dano. Ah, cada um tem seu loot, né? Ah, não é tão ruim de enxergar assim no seu. Cara, você acha que alguém do seu stream fica assistindo? Ah não, se bem que você só posta poucos vídeos, né? Você não posta vídeos inteiros. Tem seis pessoas assistindo agora. Agora, e eu nem tô com câmera, nem nada. Eles falam? Não. Falam. Onde que vê onde eles falam? Ah, ali. Dude, você sabe que vai pegar 44 de Rio. O que ele tá falando? É muito bom. E esse cara aqui com X? Que porra é essa? Ele não deveria estar falando? Oi? Isso daqui é que ele tá mutado? Não. Tá todo mundo normal falando. Ó, a galera já fica falando com você e tal. Você responde pra eles? Não, falou. Pedro Total 100. Olá, Pedro. Não precisa falar com tantos outros. Pronto, o Manaus, ele responde pergunta por mim, galera. Eu sou tipo o Bobo Ledud, só que Manaus. Manaus, tô aqui do meu lado. Ainda não caiu. Ainda não caiu. Eu posso servir também. Eu só fui lá. Quando você conseguir tirar a tela, clica aqui pra eu ver se alguém falou alguma coisa. Não. Olha, tem um cara em inglês aqui falando. O tal do... Peidarakte. 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 Puta, hein. Godlands, velho. É por isso que tá... Galera, peidando. Caralho, aquele lugar já cagado. Eu vou com toda a calma do mundo, mano. Ah, o cara matou, velho. Eu tô que matava esses caras, velho. Menos um. Pô, por que você não sempre bate assim rapidão com essa porra roxa aí? Porque ele dá muito menos dano. Aquele lá é tipo arco de dano, velho. Ele dá 900 em cada um, velho. Olha isso. Que grosso, hein. Aí você expama um monte de daninho pequeno que não tá foda de acertar. Nossa, velho. Vou voltar lá com essa porra aqui. Eu queria ir já. Não. Pera aí. Tá muito tenso. O problema é que junto com o Peidarakte expauna muito bicho. Esse é o Peidarakte? É, só que são os cinco lulas. Cinco terminais. Mas tem que matar os cinco. Tem que matar os cinco dentro de um tempo. Porra, mas você já matou uma galera. É, mas não adianta. Tem que ser... Mas é você ou é pra todo mundo? Tudo bem, eu peguei um lootzinho. Morreu o boss. Pera aí. Nossa. O que é esse outro PC aí? Ele funciona, esse outro PC? Mas é muito ruimzinho, cara. Opa, mais uma porção. Por que que tá ruimzinho nele, hein? Tudo. Não tem o que fazer. É um Atlon. Puta, nem lembro. É o equivalente ao que? O Big Atlon? Anderson Tente 1-3. Nossa, o que é isso? Que tristeza, velho. Se bem que se você rodar... Dá zero. Você não tinha pegou loot? Tinha. Cara, você não acha que valeria a pena, talvez, você começar a dividir as tarefas? Porque no PC você só joga o Realm of the Mad God e no outro você usa pra falar com o pessoal do stream? Não tem como. Tudo bem, eu estou ligado que esse PC é meio ruimzinho, sei lá, mas talvez ele não conseguisse mesmo. Por favor, e eu vou ficar trocando de teclado, mano. Nossa, é tudo bom, né? Nice, peguei, Manaus. E desse bicho aqui, Manaus? Dropa. Você pegou o que? Você destroçou ele? Peguei uma porção, cara. Peguei uma porção. Não é nada uma porção. Essa é vermelha? É a porção de destreza. Faz bater mais rápido. Vale a pena. É a porção mais nubzinha de ficar farmando. Mas ele tem chance de derropar uma dada lendária, que é a melhor do jogo. Com o bigode. Com o bigode. Com o bigode. Bom, aí como está chegando nesses eventos super bosta, significa que já fechou o Helming. E daqui a pouco ele vai mandar todo mundo pra... pra ir lutar contra ele, velho. Contra o Oryx. Como é que é isso, velho? Parte essa do jogo, eu não entendi. Você não... Caralho, você não... Você não ia pro castelo? Você nunca foi pro castelo? Não, velho. Eu só jogava normal. Eu achava que sempre era igual, velho. Era um mundo... Não, cara. Era assim. Quando eu tenho bastante gente, o servidor fica rodando. Porque são vários eventos, né? Como assim? É tudo automático esses eventos? É tudo automático, é. Agora ele tá mudando pra ir matar tal bicho. Esse bicho é uma bosta. Se fosse por traquinho. Você ruxa sozinho essa porra, é isso? Ele é bichinho de level 15, pra quem tá ocupando. Alô? Aí ele fica mandando pra matar isso até ele... Aqui no mapa. Até ele mandar pro castelo. Alô? Como que ele te manda pro... Ah, ele te transporta, se quiser ele. Você vai ver. E é só você sozinho ou eu vou ser uma galera? É o servidor inteiro. Todo mundo que tá aqui. Só tem isso de gente, então? Só tem isso. Não, não. Tudo bem, não. Cada quadrado desse. Tch, 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 tch. Só tremei a tela. Aumenta essa porra aí rapidamente. Não, não aumenta não. Deixa eu se mover. Aí treme. Treme, né? Aí ele manda... Oryx Castle 1. Consegui dar um paralise nele. O cara ruxa e eu mato, velho. Essa é a diferença. Arqueiro mata. E aí, que vamos fazer o nosso borderline? 900 danos. 900 danos, pierce damage. Tipo, atravessa todos os bichos. Ah, sei lá. Eu pego os bichos mesmo. Se eles estão lá atrás de outro. Odeou? Pau. E por que você não mata esses mobs? Tá todo detrito aqui. Essas porra aí. Esse aqui. Porque é o viadinho do Mystic. Deu o bagulho, velho. Mas que paralisar o bordão. Pronto. O bordão, mano. O bordão é a única coisa perigosa. Se ele encosta em você. Ele tem um bagulho que te dá armor broken. Isso aí vai tomar 100% do dano. Vou ficar enrolando aqui. Esperando a galera. O cara aqui ainda é seguro pra ficar enrolando. Só pra correndo desses bichos. Porque aqui tem outro gordão ainda. Eu não quero chegar aqui sozinho. Ah, eu tô com medo, meu. Ok. Esse jogo ainda é o equivalente do... Inferno. Não, do Inferno não. Qual que é o... Passeio. O do diabo, velho. Night. Não, é Night. Aí vem o boss. Vem o Orix 1. Que eles chamam. Que são esses dois. São os dois. Peguei poção de um. Provavelmente é a defesa. Sempre que eu dropei coisa dele. Foi poção de defesa. Vai com a escala. Vai pra ele. Outra poção de defesa. Aí a gente cai na luta final, velho. Na segunda luta, quero dizer. Tem mais uma depois dessa. Se a galera tiver o item. Cadê o Paladino? Tá aqui. Yes! Buff. Agora eu dou um hit de 1.400 em cima do Anandos. Foi um com o buff do Paladino. Ah, você tem que rolar em cima do Paladino, então. Tem que ficar em cima. Ah, veio que te passou a facilitar uma aura de humildade. Olha lá na fase da granada. Agora eu tenho que prestar atenção, velho. Não posso tomar as granadas vermelhas. Eu não vi nenhuma granada vermelha. São essas aqui que estão pegando em barriga. Não, ó. Tá caindo dentro do circo aqui, Manaus. Ah, essas pequenininhas, né? Ah, eu não posso tomar nenhuma, porque cada uma é 170 de dano, se eu não me engano. Agora a gente samba com ele. Nossa, lembra muito daquele joguinho de nave, velho. Você viu que você... É, esse jogo é o melhor joguinho de nave que já inventaram. Nossa, lembra muito. Cadê o Paladino? Cadê o Paladino? Tá aqui. Me dá buff. Me dá buff, velho. Me dá buff. Ah, o Paladino é cagão, mano. Eu prefiro ficar aqui dando dano. Ah, aí, fase final. Agora ele começa a perseguir dando esse bagulhão, Manaus. Aí o esperto dei... Uuuuuh... Hater is gonna hate, man. Quase morreu, hein? Não, dei o dod... O que é isso? Caralho! Calma, cara. Trofei. Yeah, inferno is pretty much like this. E você vende essas potions? Com certeza. Beleza.